Ai, senhoras, vamos esperar a boa vontade do povo lá fora parar de falar alto Apesar que eu tô com a janela fechada, menina, e o barulho tá vindo dentro do meu quarto Ih, tudo bem? Gente, cara, o vídeo de hoje basicamente vai ser o último vídeo do ano É um vlog, eu tentei mostrar um pouco assim do meu dia pra vocês Reunindo algumas coisas que vocês me pediram, que é vlog Vocês pediram pra eu mostrar as minhas plantas Então eu resolvi fazer isso em forma de vlog Vim fazer aqui essa introdução só pra dizer que como esse vai ser o último vídeo do ano Surgiu a oportunidade de eu poder viajar, eu e o Scooby, pra Minas Pra quem não sabe, eu sou minha família toda de Minas, família do meu pai, da minha mãe Minha irmã tá lá, meus sobrinhos estão lá de férias Então, cara, surgiu essa oportunidade de eu ir com o Scooby Então eu não poderia deixar de ir Então eu vou viajar agora dia 8 de dezembro Fica aqui então esse vídeo com um agradecimento pelo ano, assim, incrível que eu tive Eu já tenho 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 4 anos de canal, fazer 5 anos de canal E esse ano foi, assim, o ano que eu mais consegui ter um retorno Até porque eu sempre encarei isso como meu trabalho E aí esse ano eu consegui ter um retorno maior Então eu já consigo não precisar trabalhar mais fora de casa Então foi um ano maravilhoso de muitas vitórias, de muitas conquistas O canal cresceu pra caraca Então eu queria agradecer a cada um de vocês que assistiu um vídeo meu Que deixou o like, que é muito importante, que comentou aqui E eu desejo de todo o meu coração, do fundo do meu coração Que você tenha um Natal maravilhoso, cheio de paz, cheio de saúde Cheio de prosperidade Muita comida na mesa E que o ano novo de vocês, a virada, seja maravilhosa Muita paz e saúde O resto é consequência e a gente conquista Então, meninas, fiquem aí com o vlog Gente, resolvi gravar aqui, fazer um teste da câmera do celular Esse celular aqui é um LG Só que a câmera dele não é muito evoluída Nem sei quantos pixels tem, né Mas então, ó, tô vendo aqui que não tá tão ruim assim, cara Então eu vou testar, né Vamos ver se eu consigo gravar esse vídeo assim E se fica bonito, porque a minha câmera tá descarregada Ó, lavei a louça Eu comecei a gravar pela câmera, descarregou Lavei a louça, coloquei o feijão de molho Aqui tem mais ou menos duas xícaras E aí eu vi, cara, na internet Que tem que deixar de molho pelo menos de um dia pro outro Só que eu tô com fome, eu vou... Ixi, eu acho que ele vai ficar ruim, desfocando, hein E aí eu deixei de molho aqui, tem uns 20 minutos Então eu vou lavar ele, vou escorrer E vou colocar duas, três, quatro xícaras de água Então tem duas de feijão, vou colocar quatro de água E vou levar no micro-ondas Vamos ver quanto tempo vai demorar pra cozinhar esse feijão Já que eu não deixei ele de molho de ontem pra hoje, né Ele já tá catadinho, ó Vou fazer, vamos ver Ó, o escuro tá latindo lá no fundo Escuro, eu vou aí, você já vai ver Aí eu vou colocar num refratário de vidro resistente Que possa ir ao micro-ondas Vou colocar mais ou menos o dobro de feijão de água Aí eu vou colocar um fio de óleo Pra ver se ajuda a cozinhar mais rápido Tá no micro-ondas Vou usar essa tampa aqui, ó Que ela é própria pra micro-ondas Ela vem assim com os furinhos Vou tampar, né, por via das dúvidas E vou selecionar a opção aqui, ó Ih, não tem feijão aqui? Arroz, pudim e não tem feijão Então eu vou selecionar Vou colocar aqui uns 25 minutos Vou deixar E vou deixar Só que aí eu vou ficar olhando de vez em quando, né Porque eu não vou largar aqui E aí quando passar esses 25 minutos Eu volto a gravar pra vocês Enquanto eu vou colocar a câmera pra gravar Eu tô achando que essa imagem do celular não vai ficar boa Gente, esse foi o resultado do feijão cozido no micro-ondas Cara, demorou muito Demorou umas... Demorou quase uma hora E ele ficou assim, ó Eu não achei que ele ficou aquele feijão bonito, sabe? E parece que ainda tem alguns muito duros Mas aí eu desisti Agora eu não sei se eu tivesse deixado ele de um dia pro outro de molho Se ele ia ficar mais bonitinho E se ele ia cozinhar mais rápido Mas como eu não deixei, demorou uma hora Como o meu gás tá bem no finalzinho E não compensa eu comprar outro Porque eu vou viajar Então dá pra eu temperar Assim espero E dá pra eu fazer um arroz branco E fritar um ovo, né? Assim espero também Então eu vou fazer com a minha jantinha Porque não compensa eu comprar um gás Se eu vou ficar 30 dias fora, né? Quer dizer, compensa, compensa Enquanto eu voltar eu vou ter que comprar de qualquer forma Mas com esse dinheiro eu posso aproveitar as férias Aí deixa pra comprar mês que vem Então eu vou temperar aqui meu feijão Basiquinho Um pouquinho de óleo Vou colocar um temperinho pronto aqui, ó De alho e sal Vou pôr minha panela do arroz aqui também Alho e sal Só que eu vou colocar um negocinho especial Diferença, vocês vão ver Dourou o alho Vou colocar o feijão Meu fogão tá sujo mesmo Eu vou fazer faxina Antes de eu viajar Até que fica bonito o feijão assim Temperadinho Ufa, deu tempo de temperar o feijão E fazer o arroz, ó Então eu temperei o feijão Ficou assim O arroz ficou assim, ó O segredo que eu falei É colocar uma folha de louro Pra dar um gostinho especial no arroz Eu vi isso num restaurante Lá no Braz Que eu fui almoçar E aí tinha a folha de louro dentro Falei, nossa Fica maravilhoso Fica muito gostoso E o arroz ficou assim, ó Bem soltinho Ainda bem que deu tempo de cozinhar Então vou pegar um prato Vou passar um pouco de manteiga assim no prato Gente, desculpa aí a barulheira Mas... Aí untei esse prato aqui, ó Com manteiga Quebrar o ovo aqui no prato Vou fazer um furo aqui na gema Assim, ó E vou colocar sal E aí vou levar no microondas Por 40 segundos Falaram que se você deixar 40 segundos A gema fica durinha E 30 segundos a gema fica mole Eu gosto da gema durinha Então vou fazer 40 segundos Bom, já se passaram os 40 segundos E agora é a hora da verdade Vamos ver Cozinhou, né? Fritou Mas não em 40 segundos Então vou colocar mais 40 E passaram mais 40 segundos Ó Fritinho Ó Ó A gema durinha, cara Só não solta, né? Solta Olha, solta Menino Eu tô de cara Olha Que perfeição Nunca mais vou usar frigideira Olha Na frigideira O meu gruda tudo Ó No prato Que lindo Agora eu vou montar meu pratinho E vou jantar, né? Já tô com a minha barriga já roncando Bom, enquanto o feijão tá lá cozinhando Eu peguei a câmera Gente, vai ficar uma trocação de qualidade Não sei qual que é a menos pior Porque essa câmera aqui Ela não é tão boa assim Mas é a que eu tenho, né? Ele tá com o olhinho sujo Mas eu não vou limpar não Porque eu vou dar banho nele Que a gente vai viajar no domingo Hoje é quarta-feira Então eu tenho sexta-feira, sábado Dá pra aguentar, né? Cúbio, tá cheloso ainda Então, como vocês pedindo pra mostrar minhas plantas Eu vou mostrar Tem essa parte aqui O cantinho Eu coloquei esse baúzinho Que é um baúzinho Ó Cheio de troqueiro aí dentro, menino Aí eu tenho aqui Essa violeta Que ela já deu flor Umas duas, três vezes Aí tem que ficar de olho às vezes O escuro fica Peralta Que é morrer comer a planta Não Aí tem essa Gente, como é o nome dessa planta? Esqueci Bromélia? Não Ai, vou lembrar Eu acho até o final Esqueci mesmo Ai, tava capando o nome da Bromélia na cabeça Era da minha cunhada Que ela ganhou Do chá de casa nova dela Aí tinha A flor Tinha morrido, né? Aí ficou só essa parte aqui Tanto que Tanto que tinha mais folhas Só que as folhas morreram E começou a brotar de novo Aí eu cortei as plantas Que estavam morrendo E aí ela já tá crescendo de novo E aí ela deu flor Que eu esqueci o nome Depois eu lembro Então aqui na minha sala Eu tenho essas duas nesse canto Aqui tá minha mala Que eu vou viajar, né? Então ela tá ali Aqui É... Eu não sei o nome dessa planta, gente Eu chamo ela de Planta do Jorge Estadeu Quem for maricônia igual eu Vai saber A flor do Jorge Estadeu Que comia E ele aparecia Fábio Júnior Aí tem essa daqui Ela tava lá fora Eu coloquei ela aqui dentro Só que eu coloquei ela aqui dentro E ela começou a morrer, ó Acho que ela gostou de ficar lá fora, né? Mas ela tava muito judiada Agora ela tá bonita Ela começou a dar flor Gente, não repara aqui não Que aqui vai ser tudo reformado Um dia, se Deus quiser Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto